Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia. A ex-participante do The Voice Brasil, Priscila Tossan, foi uma das favoritas para ganhar o Rearte, porém não ganhou. Mas o assunto não é sobre isso. Para quem não sabe, Priscila namora uma modelo, Gabriela de 28 anos, e Priscila declara que sua mãe não aprova o relacionamento das duas, porque ela acredita que Deus fez o homem e a mulher para ficar juntos e não pessoas do mesmo sexo. E sobre esse assunto, Priscila não questiona sobre sua mãe, mas sobre Gabriela, ela se declara dizendo A Gabi me empurrou, viveu muita coisa comigo, me ajudou a enxergar a música, a entregar currículo, devo tudo a ela. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo, pessoal.